Bem amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do Maracanã, templo sagrado do futebol mundial, para um grande clássico do futebol brasileiro. Quartas de final de Libertadores. São quatro gigantes do futebol brasileiro, numa só chave nessas quartas de final. Ontem, o Palmeiras conseguiu uma grande vitória fora de casa, o Grêmio jogava em casa, o Palmeiras ganhou por 1x0. O Grêmio vai tentar virar o resultado na próxima terça-feira. E hoje o Flamengo joga aqui pela Copa, como o mosaico da torcida diz ali. É a fixação que o Flamengo tem pela Libertadores, contra outro gigante do futebol brasileiro, o Internacional de Porto Alegre, que também tem uma fixação. Autoriza o árbitro. Excepcional também. Olha o recuo mal feito. Partiu para cima da bola o Guerreiro, acabou trombando por lá com o Diego Alves. Vai autorizar agora a cobrança. O lance é perigoso, a bola é fechada. Foi direto para fora, pegou muito forte na bola, pegou mal. Chega por lá o Patrick. Perna esquerda, meteu a caneta. Duas. O cara deu duas canetas. Uma no Rodrigo Caio. O Flamengo nem chegando, o Everton habilidoso, bateu para o gol. Bateu roupa por lá, o Marcelo Lomba. Aí cruzamento vem bola para a área, a Rascaíta lançou, toque de cabeça. Voou lá o Rodrigo Caio. Ficou sentindo o jogador do Inter, sentiu a pancada, a entrada ali. A bola batida de longe, o Lomba caiu. Vai dar o tapa na bola, fazendo a defesa, ceder o escanteio. Bruno Henrique. Aí cruzamento, bola para a área, o Flamengo tenta e insiste. Sempre com muita habilidade, o Everton fez o toque. O lançamento para o Bruno Henrique, do jeito que ele gosta. Partindo na velocidade, lá pela esquerda. Insistiu, o último toque foi dele. Ele fica pedindo falta, se revolta contra o Juiz, se revolta. O Flamengo parte pela direita com o Arão. Cruzamento, a bola enfiada para a área, o toque de cabeça. Sobe, estocou para trás. Alessandro bateu de esquerda, a bola subiu demais. Lace perigoso, ele tenta livrar para a perna esquerda, tocou na frente. O Guerreiro bateu. Como disse o caso, o Inter está gostando do jogo. Olha o Guerreiro, a bola explodiu de novo. Ele sentiu, sentiu muito, sentiu muito, sentiu muito, sentiu muito. Sentiu muito ali o Guerreiro. Esse é o momento que o Arão teria que penalizar o jogo. Olha o Flamengo chegando, o Gabigol, a chance, bateu, o Loma! Foi a grande chance do Flamengo no jogo. A bola tocada de lado foi prensada ali na hora do chute. Final do primeiro tempo. A zero para o Flamengo, o dono da casa, a zero para o Inter. Na próxima quarta-feira o jogo de volta, Inter e Flamengo no beira-rio. E bola rolando no segundo tempo. 45 minutos importantíssimos. Tentou o Guerreiro brigar pela bola, os dois trombaram. Ficou sentindo o Rafinha e cartão amarelo. Cartão amarelo para o Guerreiro. Ele reclama de forma dura. Olha o Rafinha. Rafinha, branqueado, rapaz. Olha lá. Olha lá, olha lá. Vocês conhecem lá da Alemanha, não? Everton Ribeiro abriu espaço, tentou o toque, tentou a jogada com o Gerson. Ficou pedindo o toque de mão. Ficou reclamando o toque de mão. No Profissão, o repórter depois. Vem as notícias do Brasil e do mundo, do Jornal da Globo. E depois, o papo com o Bial. E cartão amarelo para quem? Patrick. Patrick leva cartão amarelo. Dois em cima da marcação do Everton. Lançamento para a área. A bola passa por todo mundo. Passa pelo Wendel. Passa pelo Gerson. Vai pela linha de fundo. Falou que o senhor não tem muito bem. Olha o lançamento é bom. A bola vem alta. Não deu para Everton. Em cima do Grêmio. Se o Grêmio fizer um a zero lá, vai para o Pérez. Fala Galvão, momento importante aí. O Ilharão fez uma falta no meio. O Ilharão está fora no próximo jogo. O árbitro deu vantagem. Agora deu cartão amarelo. Everton pelo meio. O Nenrique pode bater para o gol. Foi para o chão. Pediu a falta. A sobra do Flamengo. Aí o Nenrique tocou. A bola vai entrando. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. 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 É do Flamengo. E lá vem o Flamengo com o ataque. Bruno Henrique domina. Puxou o pé direito. Bateu. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. É do Flamengo. Gol. Gol. O lançamento. O Flamengo tenta um terceiro gol. Que seria terrível. O Ita Marcelo Luba saiu. A bola batida.